Grosso Tuença 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 Nem 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 Junção 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 Enganar 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 Capítulo 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 Idiota 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 Algozão 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 Trevalho 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 Trabalho Vliberar 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 Grosso Grosso Doença Doença Nem Nem Junção Junção Enganar Enganar Capítulo Capítulo Idiota Idiota Algodão Algodão Trabalho 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 Librar Vliberar Vliberar Ceremonia Ceremon Cerimonia Ceremónia Ceremão Através 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 Amostra 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 Droga 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 Graduado 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 Troca 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 Violento 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 Média 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 Perjuicio Pejuicio 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 De repente De repente, de repente, de repente, cerimônia, cerimônia, através, através, amostra, amostra, droga, droga, graduado, graduado, droga, droga, violento, violento, média, média, prejuízo, prejuízo, de repente, de repente, educado, 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 Juventus, 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 Oceano 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 Aparecer 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Jurar 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 Certo 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 Névoa 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 Selvagem 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 Cumprimentar 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 Educado Educado Juventude Juventude Oceano Oceano Aparecer Aparecer Meio Ambiente Jurar Jurar Certo Certo Névoa Névoa Selvagem Selvagem Cumprimentar Cumprimentar Ainda 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 Tempestade 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 Rastrear 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 Ninguém 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 Envolver 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 Espaço 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 Entrar 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 Sotaque 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 Torção 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 Favor 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 Ainda Ainda Tempestade 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 Rastrear Rastrear Ninguém 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 Envolver 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 Espaço Espaço Ent tummy drink Es saiba Entra 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 ar nde O�� Favor Favor Resistente 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 Inventar 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 Tosse 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 Jornal 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 Igual 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 Romântico 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 Provar 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 Dívida 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 Escravo 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 companheiro resistente inventar tosse jornal igual igual romântico romântico provar provar dívida dívida escravo escravo companheiro companheiro resolver 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 revista provista provista proviste auxiliado 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 Adolescente 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 Moeba 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 Falso 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 Importante 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 Acima 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 Proveja 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 Examinar. Resolver. Resolver. Revista. Revista. Auxiliar. Auxiliar. Adolescente. Adolescente. Moeda. Moeda. Falso. Falso. Importante. Importante. Acima. Acima. Proveja. Proveja. Examinar. Examinar. Reduzir. 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 Acho. 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 ACHO GANHO PLANO 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 CONCHA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM CORRIDA 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 Reduzir Acho Acho Ganho Ganho Plano Plano Concha Concha Lidar com Lidar com Corrida Corrida Talento Talento Crescer Crescer Cidadão Cidadão Segue 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 Fronteira Esfronteira 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 Repolho 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 Auz 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 Ponte 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 Campo Ponte 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 Unidade Unidade Existir 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 Lembrar 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 Segue Segue Fronteira Fronteira Repolho Repolho Alvo Alvo Ponte Ponte Campo Campo Perdão Perdão Unidade Unidade Existir 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 Lembrar Lembrar Cintura 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 Próprio 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 Derrota 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 Experiência Experiência Voto 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 Tarefa 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 Redação 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 Paz 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 Renda 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 Cintura 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 Experimentar Experimentar Experiência Experiência Voto 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 Redação 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 Paz Renda Renda Rionçar 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 Academia 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 Comum 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 Ataque 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 Empresa 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 Prática 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 Tesouro, claro, 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 garganta, garganta, garganta. Garganta, rabo, 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 rinçar, rinçar. Academia, academia, comum, comum, ataque, ataque. Empresa, empresa. Prática, prática, tesouro, tesouro, claro, claro. Garganta, garganta, rabo, rabo. Casamento, 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 casamento. Queimar Poluídos Pálivo 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 Apertar 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 Guerra 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 Seu 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 Ervilha 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 Casamento Casamento Queimar 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 Poluir-se 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 Pálivo 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 Aldeia 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 Apertar 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 Consiste Consiste Guerra 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 Seu 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 Ervilha 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 Uniforme 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 Super Superior 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 Espirito Escriturário 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 Voar 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 Afeiçoado 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 Semiante 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 Milhão 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 Causa 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 Assindo Assindo Ácido Ácido Masculino 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 Uniforme Uniforme Superior 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 Escriturário Escriturário Voar 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 Afeiçoado 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 Semiante 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 Milhão 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 Causa 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 Ácido 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 Masculino Masculino Com Soma 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 Sempre que Sempre que Adulto 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 Compra 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 Sólido 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 Silêncio 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Batida 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 Seguro 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 Gosto 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 Soma Soma Sempre que Sempre que Adulto Adulto Compra Solido Solido Silêncio Silêncio Desde há Desde há Batida Batida Seguro Seguro Gosto Gosto Todo 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 Nota 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 Dobre Mistério 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 Horrôn 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 Limitais 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 Fundo 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 Ganhar 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 Função 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 Acontecer 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 Todo Todo Nota 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 Dobra Dobra Mistério Mistério Horror 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 Limitais Limitais Fundo Fundo Ganhar 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 Função Função Acontecer Acontecer Outro 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 Paul 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 Completo 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 Surpresa 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 Importar 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 Areia 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 Geral 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 Exercício 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 Aventura 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 Cruz Cruz Outro Outro Polo Polo Completo 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 Surpresa Surpresa Importar 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 Areia Areia Geral Geral Exercício 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 Aventura 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 Ferro 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 Taxa 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 Perda 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 Até 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 Considerar 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 Vela 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 Objetivo 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 Raramente Comprimido Comprimido Ferro Ferro Querida Querida Taxa Taxa Perda Perda Até Até Considerar Considerar Vela Objetivo Objetivo Raramente Raramente Sangue 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 Aconselhar 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 História 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 Complexo Equilibrar 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 Permitires 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Congelar 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 Prazer 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 Excavação 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 Sangue 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 Aconselhar Aconselhar História 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 Complexo 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 Equilibrar 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 Permitires 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 Marines Presidente Comers 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 Qualquer Comers Excavação Excavação Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Suave 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 Força 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 Acordado 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 Diário 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 Marinha 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 Arrepender 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 Algum lugar. Terramo. 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 Comércio. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Suave. Suave. Força. Força. Acordado. Acordado. Diário. Diário. Marinha. Marinha. Arrepender. Arrepender. Algum lugar. Algum lugar. Terramo. Terramo. Comércio. Comércio. Exportar. 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 Calor. 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 Fluxo. 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 Torre. 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 Caridade. 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 Sobrinho 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 Relação 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 Azidar 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 Registro 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 Mensagem 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 Exportar Exportar Calor Calor Fluxo Fluxo Torre Torre Caridade Caridade Sobrinho 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 Relação Relação Azidar Azidar Registro 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 Mensagem Mensagem Secum 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 Século Acidente 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 Viagem 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Transporte 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 Especial 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 Breve 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 Ângulo 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 Gerir 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 Século Século Acidente 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 Viagem 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 Assim sendo Assim sendo Ângulo 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 Fechar Inundar 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 Caçar 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 Ordem 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 Gramática 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 Carvão 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 Grande 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 Aceitar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Relatório 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 Fechar Fechar Inundar Inundar Caçar Caçar Ordem Ordem Gramática Gramática Carvão Carvão Grande Grande Aceitar Aceitar O suficiente O suficiente Relatório Relatório Segredo 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 Cansado 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 elogio tecnologia 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 oferta 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 client 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 inseto 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 março 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 médico medic 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 super superar 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 segredo 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 cansado 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 elogio 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 tecnologia 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 oferta oferta client 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 inseto 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 março março medic 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 a floresta emprestar 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 além 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 alma 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 penir 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 esfregar 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 destruir peça 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 sement 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 morango 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 a floresta floresta emprestar 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 além 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 da alma alma penir penir esfregar 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 sement 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 morango 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 local 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 parece 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 contudo 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 verdade 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 admitem 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 empréstimo 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 Enveja Empréstimo Previsão 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 Quadra Parece Contudo Contudo Verdade Verdade Admitem Admitem Empréstimo 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 Quadra Arrumado 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 Funcionários 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 Levantar 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 Presente 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 Maravilha 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 Adicional 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 Azer Aza 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 Eleger 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 Problema 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 Chateado 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 Arrumado Arrumado Funcionários Funcionários Levantar Levantar Presente Presente Maravilha Maravilha Adicionar 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 Asa Asa Eleger Eleger Problema 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 Chateado 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 Geração 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 Vários 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 Tribunal 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 Contra 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 Opinião 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 Divicar 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 Preferir 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 Enquanto 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 Retorna 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 Ferramenta 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 Geração Geração Vários 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 Tribunal Tribunal Contra 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 Opinião 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 Debicar 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 Demdong Preferre Podem Contro Também Enquanto Despedir Happy Inrent FinTP Referusa Ferramenta Índice 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 Fortuna 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 Curso 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 Trilho 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 Deveria 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 Combustível 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 Calma Calma. 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 Desafio. 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 Latido. 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 Interesse. 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 Interesse Índice Índice Fortuna Fortuna Curso Curso Trilho Trilho Deveria Deveria Combustível Combustível Calma Calma Desafio Desafio Latido Latido Interesse Interesse Desperdício 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 Ocorrer 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 Ativo 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 Nomear 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 Diligente 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 Internacional 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 Desastre 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 Po 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 Entra 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 Dentro 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 Desperdício Desperdício Ocorrer 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 Ativo Ativo Nomear 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 Diligente Diligente Internacional Internacional Desastre Desastre Pó Pó Entra Entra Dentro Dentro Aumentar 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 Coragem 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 Morto 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 Visão 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 Recuperar 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 Porto 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 Altamente 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 Já 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 Ladra 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 Razão 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 Aumentar Aumentar Coragem Coragem Morto Morto Visão Visão Recuperar 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 Porto Porto Altamente Altamente Já 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 Ladra-o Ladra-o Razão Razão Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Pouco 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 Hagia 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 futuro 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 picante 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 peçajairo 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 erro 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 propósito 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 Arco 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 Defender 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 Que diz respeito Que diz respeito Pouco Pouco Águia Águia Futuro Futuro Picante Picante Pissageiro Pissageiro Erro Erro Propósito Propósito Arco Arco Defender Defender Cora 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Nós Contato 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 Nenhum 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 MASTIGAS UNIVERSO 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 PATRÃO 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 RECIOSO RECIOSO CURA CURA ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO NÓS NÓS CONTATO 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 NENHUM NENHUM SOLTA 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 MASTIGAR MASTIGAR UNIVERSO 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 PATRÃO PATRÃO COMPETIR 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 GRANTH 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 CÉREBRO 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 fresco 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 solo 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 estrutura 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 necessário 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 colina 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 vantagem 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 competir greve 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 cérebro cérebro fresco 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 solo Solo Estrutura Estrutura Necessário Necessário Colina Colina Vantagem Vantagem Gesto Gesto Dor 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 Focum 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 Demora 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 Voz 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 Exemplo 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 Bravo 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 Língua 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 ELÉTRICUM 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 DESEÊNH ANIMAVO DESEÊNH ANIMAVO DESEÊNH ANIMAVO DESEÊNH ANIMAVO EXATO 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 DOR DOR FOCUM FOCUM LIMORA LIMORA VOS VOS EXEMPLO EXEMPLO BRAVO BRAVO LÍNGUA LÍNGUA ELÉTRICUM 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 DESEÊNH ANIMAVO DESEÊNH ANIMAVO EXATO 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 RICKEZE RICKEZA RICKEZA POR POUCO Por pouco Por pouco Por pouco Física 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 Prazo 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 Explicar 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 Tendência 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 Dinheiro 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 Evitar 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 Sociedade 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 Compartilhar Compartilhar Riqueza Por Pouco Por Pouco Física Física Prazo Prazo Explicar 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 Tendência 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 Dinheiro Dinheiro Evitar 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 Sociedade 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 Prata 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 Cintos 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 Sabedoria 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 Corredor 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 Caminho 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 Justo 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 Continuar 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 Principio 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 cronograma 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 servir 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 prata prata simples simples sabedoria sabedoria corredor corredor caminho caminho justo continuar 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 princípio princípio cronograma 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 Incentivar. Função. 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 Reforma. 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 Liberdade. 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 Cru. 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 Lei. 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 Falta. 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 Dicionário. Dalta. Dicionário. Dicionário Dicionário Editar 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 Incentivar Função Função Reforma Reforma Liberdade Liberdade Cru Cru Lei Lei Falta Falta Tozinho Tozinho Dicionário Dicionário Editar Editar Movimento 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 Instante 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 Departamento 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 Desapontado 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 Imagem 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 Bombear 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 Bahia 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 Val 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 Cerca 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 Vergonha 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 Movimento 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 Instante Instante Departamento Departamento Desapontado Desapontado Imagem 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 Bombear Bombear Bahia Bahia Vergonha Val Val Cerca 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 Vergonha Vergonha Maneira 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 Grempu Grampo 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 Vásico 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 Sério 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 Farinha 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 Vizinho 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 Nível 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 C C C C Raiz 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Maneira Maneira Grampo 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 Vásico Vásico Sério Sério Farinha Farinha Vizinho Vizinho Nível Nível C C Raiz Rai Duas vezes Duas vezes Anjo 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 Perceber 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 Pól 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 Polo Facto 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 Reparar 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 Exército 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 Classificação 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 Deslizar 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 União 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Anjo 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 Perceber 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 Polo Polo Facto 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 Reparar 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 Exército 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 Pardon Exército 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 Exectência Exército 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Perambular 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 Piloto 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 Acertar 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 Diretor 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 Situação 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 Mente 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 Lixo 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 Rocha 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 Juiz 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 Perambular Perambular Perambular, piloto, piloto, acertar, acertar, diretor, diretor, situação. Situação, solto, solto, mente, mente, lixo, lixo. Rocha, rocha, juiz, juiz. Acreditam. 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 Superfície. 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 Carpinteiro. 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 Embruso. 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 Dúzia. 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 Conjunto. 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 Alvorcer. 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 Golpe. 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 Plessão. PLAÇÃO 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 ACREDITAM ACREDITAM SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE CERPINTAIRO CERPINTAIRO EMBRULHO EMBRULHO PERDERS PERDERS DÚZIA DÚZIA CONJUNTO CONJUNTO ALVORCER ALVORCER GOLPE GOLPE PLAÇÃO PLAÇÃO LIVERTIRES 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 DIVERTIR BASTANTE 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 POSADA 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 CONTA 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 FÊMEA FÉMEA 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 AGUENTAR 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 BATALHA 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Refeição 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 Conduzir 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 Divertir Divertir Bastante Bastante Pousada Pousada Conta Fêmea 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 Aguentar Aguentar Batalha 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 Em dobro Em dobro Em dobro Refeição Refeição Conduzir 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 Paciente 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 Proteger Célula 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 Comparar 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 Capaz 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 Ferver 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 Admirar 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 Guarda 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 Desajo 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 Paciente Paciente Proteger Proteger Célula Célula Comparar Comparar Capaz Capaz Ferver Ferver Admirar Admirar Imposto Imposto Guarda Guarda Desejo Desejo Aço 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 Ocioso 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 Prisão 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 Depressivo 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 Descrever 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 Vivo 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 Resposta 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 Cadeia 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 Truque 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 Escalar 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 Aço Aço Ansioso Ansioso Prisão Prisão Depressivo Depressivo Descrever 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 Vivo 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 Resposta Resposta Cadeia 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 Truque Truque Escalar Escalar Imenso, 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 imenso. Claro, claro, claro. Claro, leve, 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 leve. Lógico, lógico, lógico. Castelo, 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 castelo. Imenso, imenso, imenso. Natureza, natureza, natureza. Sincero, sincero. Durido, durido, durido. Culpado, 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 culpado. Imenso, imenso. Colar, claro, leve, leve, lógico, lógico. Castelo, castelo. Castelo, castelo. Em, em. Natureza, natureza. Sincero, sincero. Sincero, sincero. Durido, durido. Culpado, culpado. Diario, diario. 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 Niño. Nino. Nino. Ninho. Palácio. Palácio. Palácio Palácio Trancar 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 Honra 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 Diabo 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 Antigo 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 Muito 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 Marca 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 Lavanderia 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 Diário Ninho Ninho Palácio Palácio Trancar Trancar Honra Honra Diabo Diabo Antigo Antigo Muito Muito Marca 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 Lavanderia Lavanderia Marca Região 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 Conter 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 Louco 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 Aryan 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 Temperatura 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 Subir 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 Informar 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 Perfeito 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 Concurso 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 Gritar 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 Região Região Conter 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 Louco 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 Tem 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 Concurso Concurso Gritar Gritar Solgave 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 Dúvida 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 De fato De fato De fato De fato Altura 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 Vista 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 Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Universidade Envergonhado 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 Clima 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 Mês 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 Soldado Soldado Dúvida Dúvida De fato De fato Altura Altura Vista Vista Confiar em Confiar em Confiar em Universidade Universidade Envergonhado 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 Clima 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 Mês 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 Palco 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 Herói 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 Salário 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 Tampa 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 Algiria 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 Personalizadas 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 Tal 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 expressar 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 promessa 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 entrada 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 palco palco herói herói salário salário tampa alegria 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 personalizadas personalizadas tal 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 expressar 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 promessa 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 entrada 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 exceto 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 Brigo 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 Decidir 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 Cargar 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 Joalheria 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 Respeito 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 Fundição 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 Pista 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 Estranho 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 Lacuna 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 Exceto 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 Perigo Perigo Decidir Decidir Carregar 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 Joalheria Joalharia 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 Respeito Respeito Fundição Fundição Vista Vista Estranho Estranho Lacuna Lacuna Fumaça 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 Oficial 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 Lançar 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 Real 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 Estúpido 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 Efeito 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 Despertar 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 Habilidade 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 Atrás 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 Linha 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 A Fumaça Fumaça Oficial Oficial Lançar Lançar Real Real Estúpido Estúpido Efeito 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 Despertar 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 Habilidade Habilidade Atrás Atrás Linha Linha Discutir 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 Abvençoe 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 Contratar 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 Olavo 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 Segue 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 Intentar 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 Pipa 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 Respiração 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 Gás 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 Educar 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 Discutir Discutir Abençoe Abençoe Contratar Contratar Olavo Olavo Cego Cego Intentar Intentar Pipa Pipa Respiração Respiração Gás Gás Educar Educar Adiante 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 Terrível 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 Concertar 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 Pertencer 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 Sessão 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 Forma 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 Transmissão 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 Sobrinha 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 Aplique 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 Animado 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 Adiante Adiante Terrível Terrível Concertar 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 Pertencer Pertencer Sessão Sessão Forma 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 Transmissão Transmissão Sobrinha 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 Aplique 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 Animado 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 Dobre 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 Balanço 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 Lama 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 Capacidade 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 Grau 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 A principal A principal A principal A principal Costumeiro 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 Mordida 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 Vão 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 Ansioso 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 Dobrar Dobrar Balanço 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 Lama 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 Capacidade 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 Grau 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 A principal A principal A principal Costumeiro 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 Amor Mordida 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 Vão 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 Ansioso 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 Deserto Deserto. 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 Repetir. 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 Morseoria. 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 Lista. 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 Coção. 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 Comparecer Remédio 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 Confortável 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 Humano 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 Deserto Repetir Repetir Morciaria Morciaria Lista Lista Coção Coção Ao longo Ao longo Comparecer 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 Remédio Remédio Confortável Confortável Humano Humano Presa 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 Em outro lugar 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 Prémio 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 Convite 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 Andorinha 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 Senhor 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 Multidão 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 Evento 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 Massivo 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 Cebola 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 Pressa Pressa Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Prêmio Convite Convite Andorinha Andorinha Senhor 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 Multidão 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 Evento Evento Centro Comvite 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 Conde Comvite Cespitina Cespitina Comvite vendo Cespitina Comvite Comvite Custo 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 Esforço 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 Inferior 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 Autor 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 Elnaf 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 Manga 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 Pedronizar 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 Preguiçoso 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 Nação 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 Custo Custo Esforço Esforço Inferior Inferior Autor Autor Aeronave Aeronave Manga Manga Padronizar Padronizar Tor Tor Preguiçoso 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 Nação 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 Arma 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 Borracha 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 Fium 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 Tratar 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 Humor 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 Período 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 Obedecer 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 Abaixo 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 líquido arma borracha borracha filme filme tratar tratar humor humor período período obedecer obedecer abaixo abaixo palestra palestra líquido líquido partida 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 complicado 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 público Público. 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 Pressione. 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 E o mento. E o mento. E o mento. Medo. 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 Medo Falhou 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 Produzir 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 Tradição 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 Brilho 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 Partida Partida Complicado Complicado Público Pressione 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 Elemento Elemento Medo Medo Falhou 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 Produzir Produzir Tradição 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 Brilho Brilho Especialmente 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 Borboleta 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Berbeiro 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 Luta 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 Frente 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 Dificilmente Reclamar 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 Consultório 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 Espalhar 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 Especialmente Especialmente Borboleta Borboleta Em vez Em vez Berbeiro Berbeiro Luta Luta Frente Frente Dificilmente 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 Reclamar Reclamar Consultório Consultório Espalhar 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 Exigem 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 Descobrir 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 Conquistar 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 Costa 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 Variar 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 Menção 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 Ampla 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 Maconha Capitão 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 Exigem 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 Descobrir Descobrir Concentrado Concentrado Conquistar 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 Costa 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 Variar Variar Menção Memenção Mesão Ampla 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 Maconha Maconha Capitão Capitão Resultado 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 Inferno 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 Extensão 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 O O O O Vazo 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 Sombra Sombra Difundido 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 Milhares 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Amizade 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 Resultado Resultado Inferno Inferno Extensão Extensão O O Vaso Vaso Sombra Sombra Difundido 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 Melhor Milhares Milhares Quadro, Armação Quadro, Armação Amizade 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 Planeta 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 Cartara 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 Fornisem Fornecem 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 operar me sent me sent bat pop bat pop bat pop bat pop covenant 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 pele 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 planeta 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 carteira carteira fornecem 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 a figura a figura operar operar independente 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 me sent me sent bate papo bate papo conveniente 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 pele 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 Depender 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 Sei 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 Sem Sentido 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 Remover 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 Trigo 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 Realizar 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 Permanecer 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 Orgulho 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 Militares 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 Osso 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 Depender 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 Sem 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 Sentido Sentido Remover Remover Trigo Trigo Realizar Realizar Permanecer Permanecer Orgulho Orgulho Militares Militares Osso Osso Guia 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 Espero 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 Aluno 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 Durante 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 Teto Elementar 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 Teto 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 De várias De várias De várias De várias De várias Dividir 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 Charme 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 Folha 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 Guia Guia Espero Aluno Aluno Durante Durante Elementar 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 Teto Teto De várias De várias Dividir Dividir Charme Charme Folha Folha Excelente 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 Salve Salve, 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 estrangeiro-me, estrangeiro-me, estrangeiro-me. Significar, 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 Relativo 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 Alarme 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 Possivelmente 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 Valor 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 Prefeito 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 Excelente Excelente Salve Salve Estrangeiro Estrangeiro Alarme Significar 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 Difícil Difícil Relativo Relativo Alarme 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 Prefeito Projeto 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 Eltrónicos 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 Fio 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 Suceder 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 Casar 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 Aceita 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 Pena 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 Nervoso 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 Compor 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 Tigela 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 Projeto 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 Eltrónicos 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 Suceder 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 Nervoso 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 Compor 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 Tigela 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 Aposta 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 Pia 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 Cotovelo 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 Unha 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 Romance 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 Exame Exame Izem Izem Bykoc 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 Cheveiro 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 Formato 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 Senior 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 Aposta Aposta Pia Pia Cotovelo Cotovelo Unha Unha Romance 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 Exame Exame Pecote Pecote Pedosos TÍMIDO SELECIONAR CONVERSACIÃO 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 PODER 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 CONITAR 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 MONTANHA 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 Providenciar 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 Júnior 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 Inteligente 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 Pedosos Pedosos Tímido Tímido Selecionar Selecionar Conversação Conversação Poder Poder Cunetar Cunetar Montanha Montanha Providenciar 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 Júnior 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 Inteligente Inteligente ilha 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 Chefe. Cultura. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Lá. 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 Antepassado. 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 Sussurro. 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 Menor, 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 menor. Cibonete, 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 Ilha, Ilha, Chefe, Cultura, Cultura, Em Voz Alta, Em Voz Alta, Lá, Lá, Antepassado, Antepassado, Sussurro, Sussurro, Chão, Chão, Menor, Menor, Cibonete, Cibonete, Pumão, 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 Tender, 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 saldo apesar 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 molhado 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 grosseiro 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 personagem 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 agulha 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 introduzir 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 pulmão pulmão tender tender hospedeiro hospedeiro salto salto apesar 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 molhado 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 grosseiro 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 e personagem 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 agulha 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena nativo 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 documento 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 receber 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 momento 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 rápido 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 Fábrica 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 Solteiro 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 Solitário 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 advertir 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 que vale a pena que vale a pena nativo nativo documento documento receber receber momento momento rápido rápido fábrica fábrica solteiro solteiro solitário solitário advertir advertir pot 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 contrasts 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 útil medio 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 vitória 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 tentativa 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 Músculo 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 Convidado 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 Trovão 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 Chorar 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 Pote Pote Contraste Contraste Útil 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 Médio 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 Músculo 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 Convidado 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 Trovão 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 Chorar Chorar Preço 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 Adormecido 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 Reunir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Em vez de 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 Amarbo 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Importam 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 Desaparecer 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Preço Adormecido Adormecido Reunir Reunir Um negócio Um negócio Em vez de Em vez de Amarbo Amarbo Aviso prévio 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 Além disso, exibição 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 forno 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 frase 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 sujeito 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 relaxar 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 travesseiro 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 poema 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 Corrigir 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 Mentira 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 Com o Moro Com o Moro Com o Moro Com o Moro Exibição Exibição Forno Forno Frase Frase Sujeito Sujeito Relaxar Relaxar Travesseiro Travesseiro Poema 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 Corrigir Corrigir Mentira Mentira Com o Moro Com o Moro Provavel 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 Campanha 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 Cupa 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 colhaita 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 tubarão 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 secretário 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 excitar 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 mobília 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 templo 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 div 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 provável provável campanha 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 culpa culpa colhaita colhaita tubarão 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 secretário secretário excitar 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 mobília 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 templo templo div div pont 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 estômago 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 escorregar 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 escutar 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 Buraco Multiplicar 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 Comunicar 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 Orar 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 Diferente 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 Criu 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 Ponto Ponto Estômago 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 Escorregar Escorregar Coltar Coltar Buraco 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 Multiplicar 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 Comunicar Comunicar Orar 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 Diferente 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 Criu 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 Honesto 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 Derramar 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 Empregar 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 Tarifa 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Junte-se 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 Orgulhoso 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 Comunidade 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 Casal 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 Honesto Honesto Derramar Derramar Empregar Empregar Tarifa Acene com a cabeça Acene com a cabeça Junte-se Junte-se Orgulhoso Orgulhoso Propriedade Propriedade Comunidade Comunidade Casal Casal Viver 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 Ordenar 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 Impressionar 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 Surdo 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Comprimento 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 Rota 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 Escopo 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 Ordenar Ordenar Impressionar Impressionar Surdo Surdo A não ser que A não ser que Muito pequeno Muito pequeno Comprimento Comprimento Rota Rota Escopo Escopo Memória Memória Tartaruga 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 Roubar 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 Amplo 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 Trimestre Trimestre Diminuir 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 Lidar 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 Peso 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 Negrau 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 Perdoar 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 Tartaruga Tartaruga Roubar Roubar Amplo Amplo Preparar Preparar Trimestre Trimestre Diminuir Diminuir Lidar Lidar Peso Peso Degrau Degrau Perdoar Perdoar Machucar 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 A faculdade A faculdade A faculdade Faculdade Possível 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 Febre 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 Curioso 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 Gigante 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 Anunciar 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 Insistir 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 Justa 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 Sofra 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 Machucar Faculdade Faculdade Possível Possível Febre Febre Curioso 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 Gigante 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 Anunciar 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 Insistir 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 Justa 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 Sofra 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 Pista 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 Confundir 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 Cancelar 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 Tiro 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 Imagina 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 Sair 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 Desenvolve 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 Montente 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 Coisa 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 Hábito 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 Pista Pista Confundir 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 Cancelar 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 Tiro Tiro Imagina 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 Sair 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 Desenvolve 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 Montente 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 Coisa 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 Hábito 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 C